Antes de começar o vídeo, eu queria deixar alguns pontos detalhados pra vocês. No dia do lançamento do jogo Good of War Ragnarok, eu vou trazer a cobertura total desse jogo. Então você vai me acompanhar do início ao fim nessa trajetória. Serão em média 3 vídeos por dia dessa franquia. Então o que você tá esperando, já deixa aí no seu lembrete. Dia 9 do 11 terá a gameplay desse jogo magnífico. Então bora acompanhar, pessoal. Vamos dar uma olhada na jogabilidade desse jogo, mano. Que é o Good of War Ragnarok, velho. A gente vai analisar agora a jogabilidade desse trailer de gameplay exclusivo, tá? Vamos ver. Olha só. Eita, nós. Mano, o gráfico tá lindo, velho. Santa Mônica Estúdio. Olha, velho. Olha só, velho, as pinturas aqui. Mano, o gráfico tá sensacional, mano. Sem sobra de dúvidas. Vai, amado. Olha isso, cara. É que tá em inglês, né? Mas dá pra entender um pouco o contexto, assim. Olha só, aqui é um... O que? O mundo invertido? Nusa. Ó o soco, ó o soco que o maluco vai dar agora, ó. Toma. Toma. Muito bom. E vocês até podem ver que tem um efeito aqui, ó. Que ele dá de impulso, mano. Se liga. Quer ver? 3, 2, 1. Ó, ó. Tipo um ventinho que vai todo mundo pra lá. Gostei demais. Olha essa jogabilidade no ar, velho. Meu pai amado. Nem que a pau, velho. Muito bom. A flecha e tal. As... Nossa. O detalhe do fogo você consegue ver. Que tá bem legal também. Olha que insano, velho. As árvores. Muito top. Essa é a parte que eu mais gostei do trailer, velho. Muito bom. Olha só, ele vai pegar a flecha. E olha o que vai acontecer agora. Olha só. Não, essa cena foi demais, velho. Velho, essa cena foi a mais. Olha isso, mano. Esse jogo tá muito bem feito, velho. Tá, aqui é uma partezinha da gameplay, né? Essas imagens são do Playstation 5. Ele aqui fazendo uma fogueira. Tá, e aqui é o filho dele? Não, quem é esse aí? É o filho dele? É o filho dele? Santa Mônica Estúdio. Olha só o detalhe gráfico, tatuagem. Mano, o bagulho tá muito legal. O que é isso? O maluco não tem corpo, mano. Não, essa cena aqui também tá demais, velho. Olha só. Nossa, velho. Que jogo lindo, velho. Que sensação. Olha isso, mano. Olha o gráfico disso aqui. Vocês entendem que o jogo... É... É... Olha, fenomenal, mano. É incrível. Sapinhos. Esse efeito também ficou fenomenal, hein, rapaziada? Esse efeito que ele joga aqui o bagulho, ó. Ele lança... Esse metal e... Dá um impulso, mano. Nossa, muito legal, velho. Isso não é a única maneira. Stop thinking like a father for a moment, and start thinking like a general. Não! Eita, tá bravo. Você parece que é uma pessoa calma e razoável, né? Ah! Você é uma pessoa calma e razoável? Ah! 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 Aqui é parte da gameplay, né? Das cutscenes, na verdade. Good off your Ragnarok. É isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, né? Vai ter vários vídeos de gameplay desse jogo no dia do lançamento. Então vai ser três vídeos por dia e eu espero que você assista. Porque esse jogo tá incrível, velho. Obviamente que esse jogo vai tá incrível, velho. Os gráficos já garantem o jogo praticamente, mano. A história também. O enredo, o conteúdo do jogo em si. Eu quero que você deixe sua opinião. O que você achou desse trailer de gameplay exclusivo, né? Se você gostou desse trailer, o que você espera do jogo, comenta aqui pra mim. Vai ser interessante a gente discutir isso, velho. Porque tá sem sobra de dúvidas, muito top. Desde jogabilidade, desde as cutscenes, de tudo, velho. Os mínimos detalhes. Até a neve, considerando os mínimos detalhes. É incrível. Então é isso. Good off your Ragnarok. Pelo que eu fiquei sabendo também, pessoal. No Playstation 4 vai ter algumas partes que não terão no Playstation 5. Por não rodarem. Por esses termos mais técnicos, né? Essas questões mais técnicas. Mas a gente vai testar no Playstation 5. Eu vou gravar tudo no Playstation 5 com o DualSense. Esse controle fenomenal. E, velho, vamos ver no que vai dar, né? Vocês vão ter que me acompanhar. Então já se inscreve aí. Ative o sininho e... Beijão. Até lá. Pei.